Esta noite ao vivo e a cores, senhoras e senhores, Mito com Nuno Busmão e Pedro Silva, mais uma banda do final dos anos 80, para ouvir Noites de Montalegre, Insónia e A Minha Dor. Devo referir ainda que esta banda é composta por mais músicos, mas estão noutras localidades, diria, um bocado longe e não é possível estarem aqui. Vamos ter então o Pedro e o Nuno a tocarem para nós. Como disse a Maria José, nós vimos aqui a lembrar outro grupo que houve em Montalegre, os Mito. Faltam aqui três membros, só para fazerem ideia que eles não estão, porque um deles está em Moçambique, Ainda tento ouvir, mas eu apanhei o barco a tempo. A maneira que nós vamos tentar fazer é o tal, porque eu faço a demorar esses tempos juntos. Ando triste como à noite, nem o dinheiro me alegra, Só me alegrava se eu vi ser o meu amor nesta terra. A noite cai serena, então, enquanto os passos que soavam na calçada, Se estiverem aos poucos, o mundo tem mortos, estrangulados, Por não, invisível, invisível. Que voam sem parar, são os que flutuam no ar do entiro das noites, De mundo tembaby, de montante alegre gente, Um desnoite Um monte de alegria Obrigado. O retrato de morte à noite amiga, cuja solidão suspiro atento, pelada testemunha do meu pranto, dos meus descostos secretária antiga. Pois bem da morca de somente os dias, para expir o agasalho no teu mando. Vês-te como costumas um enquanto, dorme cruel que a delinária obriga. Pois o corte são os da escuridade, dos meus macos, meus inspiradores, Vês-te como eu, da claridade. Vê-te como eu, da claridade. Vê-te como eu, da claridade. Música Em olhos acudi, acudi em voz aos meus clamores, Quero almoçar-me da minha sociedade, Quero afetar-me o coração de horrores. Vê-te como eu, da claridade. A claridade. Vê-te como eu, da 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 claridade. Ao gemer, convido-se o seu mar E todos têm sons de funeral Ao bater horas no correr dos dias Seu milhador é um convento Onde há lírios de um roxo Macerado de martírios tão belos Como nunca os vi E o algario eleva-me em finos linhos De sombra é esta mel Escorrendo ao cair das parques horas É triste Nesse triste convento Convento onde eu moro Noites e dias Reço que te choro E ninguém ouve Ninguém vê Ninguém tem um milhador É um convento Onde há lírios de um roxo Macerado de martírios Tão belos Como nunca os vi E o algario eleva Vizinhos lírios de sombra É este ano escorrendo ao cair das parques horas É esta lãs Na mão que traz a noite Sempre encontres Não Que choras Que choras Esta lãs Obrigada 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 Obrigada